Olá, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz a almofada diagonal ponto fofoca frosinha. Vamos lá! Vou ensinar a riscar. Pra riscar ela, eu drogo o tecido assim. Vou deixar assim, diagonal mesmo. Aí, aqui é o meio. Um meio mesmo, deixa. E vamos riscando. E aqui, deixa os 5 centímetros. 5 centímetros aqui, esse meio. Aí, vem de novo. E esses quadradinhos é de 2,5. Eu deixo. Aí, vai. Radiculando ela todinha assim. Aí, aqui mais de novo, 5 centímetros. Deixa aqui de novo. Pra fazer aqui de novo. Mais 5 centímetros aqui de novo. E vem de novo. Um, 2,5. E aqui, mais 5. Pra você saber se a almofada vai ficar certinha, eu faço assim. Pronto. Aí, vai todinha. Mais 5 centímetros aqui de novo. Aí, vem aqui de novo. E vem de novo. E vem de novo. Deixa mais 5 de novo. E vem de novo aqui, ó. Mais 5 aqui. Aí, eu, pra fazer a outra de novo, eu faço assim. Olha como é que eu faço. Pra radicular ela todinha de novo. Pra fazer, hein. Preciso ter outros quadradinhos aqui. Entrou bem. E tem outro lado, outra ponta. Aí, vem de novo. Tem que ser aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Fica igual, ó. Pra almofada dar certo. Aí, vem. Aí, vem cadiculando ela todinha. E vai sempre. Vai se nem que ser aqui. Aí, vem. Aí, vem. e aí cinco centímetros também deixando um é fácil ó tá gente não é fácil de fazer aí quando ela pega aqui da ponta que ela vai estar toda riscada ela fica assim e aí são de dois e meia dois e meia um e aqui são os cinco centímetros e deixa aí aqui vem assim essa ponta aí aí aqui com o quadradinho tá pronto aí sempre riscar esse quadro já faz tempo que tá riscada aqui essa não puxa filho eu só faço só riscando isso aí ó marcando o x pra fazer a florzinha Pra vocês entenderem Que tá apagado Esse caliculado mais Pra vocês entenderem mais, ó Nela todinha Todinha marcadinha Aí aqui é Um caliculado De Oito e meio Sete e meio centímetros O caliculado que fica Cada um Sete e meio Cada um caliculado Sete e meio Que digo Aí é Um Dois Três Quatro E cinco Seis E sete Pra deixar Uma almofada De quarenta Uma minha já faz tempo Que tá Toda Ficadinha Assim Pronto Agora eu vou fazer As florzinhas Pra vocês Ela mudou a diagonal Aqui Essa daqui É muito fácil de fazer É muito fácil de fazer E aí É muito fácil de fazer E eu pego a marra e vou prender pra não soltar. E eu trabalho com a mesma linha do tecido, que é sobra que sobra, eu trabalho com a mesma linha, pego daqui, ó. Puxo o fio assim, ó, na mesma linha do tecido mesmo, não trabalho com a outra linha, com essa linha, só pra costurar aqui a outra linha. Quando eu vou trabalhar na marra, pra fechar ela, essa daqui pra fazer esfrosinha com essa linha mesmo do tecido. Vou fazer a outra. São quatro florzinhas dessa, nesse quadradinho. Vai sempre deixar um e deixar o outro. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vai fazer a outra. Nesse quadradinho aqui não tem, né? Aí vai ser nesse. Tchau. 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 E a outra. Vai começar a almofada de água. Não, não puxa o fio. Só faço riscar mesmo. Não tem como não puxar fio nela. Não tem como não puxar fio nela. Tá vendo, gente? Não é fácil fazer as quatro florzinhas. Não tem como não puxar fio nela. Não tem como não puxar. Não tem como não puxar fio nela. Não tem como não puxar fio nela. Não tem como puxar. Não tem como puxar. Não tem como puxar fio nela. Não tem como não puxar fio nela. Não tem como puxar fio nela. Aí, aqui, esse aqui, ó, fica com 5 centímetros, aqui é com 2,5. Quero fazer a esflosinha. Esse aqui é o indicador, que eu botei certinho todinho pra onde você vai. Ó, fica assim, ó. Espero que vocês entendam. Aí, aqui, tem a costura aqui também. Deixa eu botar a linha aqui. Aí, eu venho aqui de novo. Ó, justamente, essa setinha aqui é a que tá indicando pra onde você vai fechar. Tá? E vai. Sempre indicando pra onde vai. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu prendo aqui pra não soltar, pra lavar. Eu prendo aqui pra não soltar, pra não soltar. Eu prendo aqui 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 pra não soltar. Só nessa espetinha aqui. Ela fica assim. Ela vai sair aqui assim. Aqui é onde pra ficar assim, pra passar a costura. Tá? Tá? Eu deixei um centímetro aqui só. Aqui é pra costura. Passa a costura aqui. Aí a florzinha fica assim. Ó a outra pétala. Eu faço assim. Você arruma, ó. Olha como ela fica. Mas vamos fazer diagonal. Ela fica esse modelo assim. E aí vai trabalhar com ela assim, ó. Eu pego aqui assim, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui eu trabalho com a mesma linha do tecido. Aí fica a mesma cor, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vai fazendo ela todinha. Aqui é a garrafa. E aí, ó. E aí, ó. E aí. Vai trabalhar com a linha do tecido mesmo. assim, um pedaço de pano assim que sobra aí você vai puxar o pio né? vai rolar o tecido agora eu vou mostrar pra vocês ela fica assim, todinha pra que vocês já entenderam, né? aí certinho pra onde vai esse tecido o tecido fica 80 por 80 pra fazer cada uma almofada olha aqui como é que fica fica uma almofada de 40 por 40 é 80 por 80 e ela fica todinha assim com a costura aí gente, ela pronta a almofada pronta ela fica assim, ó e aqui é o lateral dela quando costurar, como é que ela fica? fica todinha assim essa aqui é uma etiquetinha que eu boto pra ficar ligadinha e aí cipem e aqui você coloca esse aqui é o gráfico da almofada diagonal ponto fofoca florzinha foi o mesmo que fiz esse gráfico é uma almofada que fica 40 por 40 e o tamanho do tecido é 80 por 80 tá aqui gente, o gráfico pra vocês se você gostou do meu vídeo dê um joinha e se inscreva no meu canal tchau até a próxima